Porque estar aqui dentro desse campo é um espaço bem legal, um espaço bem seguro para todos nós que estamos aqui. A gente está aqui em Paraisópolis de hoje para o festival de encerramento do Leoas. A gente está muito feliz porque estamos fechando um ciclo de sucesso. Então se trata do rugby, nós queremos o rugby dentro do campo, mas nós queremos mulheres empoderadas nesse rugby que a gente propõe. É muito bom, as meninas adoram, elas sabem que o projeto é bastante focado nelas. Então toda vez que eu dou alguma atividade do Nino, elas já ficam super empolgadas. Então elas se sentem muito à vontade, elas ficam muito felizes. É simplesmente maravilhoso trazer o Nino aqui. Nino!